E tamo ao vivo, muito bem, boa noite pra todo mundo, boa noite Emerson, Leonardo, Tamires, Tarcísio, boa noite pra vocês aí, tamo com o Caio, né, um cara que dispensa apresentações, primeira vez dele aqui no canal, mas eu já apareci algumas aí no canal dele, obrigado aí pela sua presença mais uma vez, que é isso, eu que agradeço cara, que honra de ter você aqui, hoje a gente vai bater um papo muito bacana, como sempre, super descontraído, eu já tô com a minha cervejinha aqui, tô com o estoque ali na geladeira, se essa aqui ia acabar, e o Caio é esse, o passarinho não bebe, o famoso, e o Caio, grande cara do mercado aí, um cara que entende pra caramba, vai tá passando umas análises fera aqui pra gente, falando de Fibonacci como ninguém, eu nunca vi alguém falar tão bem de Fibonacci no YouTube, é o Caio e o Ogro de Wall Street, pra mim são as referências de Fibonacci, viu galera, isso aqui é uma live diferenciada, e já aproveitando aí, fala como é que tá chegando o áudio, o som aí pra vocês, por favor, como que tá umas coisas aí pra gente já fazer os nossos testes normal aí na conexão, né, enquanto isso Caio, o que que você fala cara, o Bitcoin tá meio consolidado, né, hoje até ele teve uma volatilidade aí de madrugada, a gente viu ele chegar próximo às 43, né. Cara, o Bitcoin ele tá naquela situação que a gente fala, porra, vai ou não vai, né, e como a gente tava falando, ele tá assim meio que o ano inteiro, né, então é, eu fiz uma análise, eu fiz duas, né, eu fiz uma hoje, soltei lá de altcoins e fiz uma na semana passada, do Bitcoin, e o que que acontece? A gente tem uma divergência sinistra no mensal, divergência de baixa, mas ao mesmo tempo ele não confirmou o pivô de baixa do mensal, Bitcoin e Ethereum e todas as criptos, né, que eles montam o mesmo pivô, a maioria, uma ou outra descolou, né, Luna descolou, mas assim, é, ele tá na situação que não confirmou o pivô de baixa, não foi abaixo da média de 20 e, só que ao mesmo tempo, ele tá com essa divergência. Então, o cenário é o que? A gente tem que ter paciência no mercado, né, quem ganha dinheiro é quem tem paciência, dá vontade de, ah, quer saber, vou comprar, é pro longo prazo que se dane, dá vontade, também dá vontade de vender, você vê o mercado virando, dá vontade, pô, será que é pra vender, será que é, eu encontro um ponto melhor depois, mas sempre o melhor é não ser 8 ou 80, é não fazer movimentações bruscas no mercado, separa o que é de trade, né, o que é de longo prazo e tal, né, e não precisa botar tudo no mesmo saco, você pode fazer trades ao mesmo tempo que você tem posições de longo prazo. Bacana, foi até legal você comentar dessa questão da divergência no RSI, cara, e às vezes até você tem uma experiência melhor que eu aí pra tá falando, será que como a gente tá numa região de topo histórico, né, que a gente veio aí de um cenário que desde os 20 mil dólares a gente tá em pontos sem existência, né, cara, região onde o Bitcoin nunca foi negociado, a divergência ela tem tanto peso assim, cara, porque a gente sim teve uma queda, tivemos agora um movimento de alta e rompemos o topo histórico, mas pelo fato da gente tá numa região sem resistência, o RSI e as divergências teriam sim um peso desse jeito, porque elas acontecem porque o volume reduz, né, a gente tem uma queda no volume e aí o RSI não tem aquela impulsão toda, mas por outro lado, como a gente tá numa região sem resistência, tem menos gente que tá querendo atuar vendido, então vai ter menos pressão vendedor e consequentemente o volume diminui. Certamente a gente não tá numa confluência com uma resistência, como você tá apontando, mas a gente deixou o topo histórico, deu uma corrigida, né, o ponto positivo não teve tanto volume, pode olhar em várias exchanges, não teve tanto volume essa queda do Bitcoin, né, isso é um dos pontos positivos, tá segurando a média de 20, mas por ser uma divergência no mensal, ela é importante, sempre vai ser importante. Tudo que é no gráfico mensal tem uma relevância muito maior do que no gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 hora, né, o gráfico de 1 hora, né, toda hora o cara dá uma batida ali maior, uma baleia descarrega, a gente vai pra níveis ali de sobrevendido, sobrecomprado, quando tu bota no mensal, cara, tem coisa que desde os anos 80, não cripto, né, mas desde os anos 80 o IFR não vai naquele nível, então quando acontece algo num tempo gráfico assim, no mensal, é relevante pra mim. Entendi, cara, e realmente eu fiz até um vídeo falando de ciclos de mercado lá em janeiro, o que a gente podia esperar pra 2022? E fundamentalmente falando, cara, a gente tem que de 4 em 4 anos acontece o evento que é o halving, que é a redução de recompensa dos mineradores, né, e sempre entre esses 4 e 4 anos, a gente passa por um cenário baixista, porque o ciclo do Bitcoin, ele funciona desse jeito, quando a gente acontece o halving, aí vem a bull run, que demora mais ou menos aí um ano, um ano e meio, depois a gente fica uns 2 anos, 2 anos e meio consolidado, tendendo a cair, mas de fato, quando a gente faz o pivô de baixo no mensal, que muita gente considera como o começo do inverno cripto, até falo por definição, é o começo do inverno cripto, é quando a gente acha o fundo, né, então o pessoal faz o pivô de baixo no mensal, o Bitcoin começa, né, a queda, o inverno cripto, mas aí que ele já fez o pivô de baixo, ele já desvalorizou 50%, 70%, aí que tá a hora de comprar, cara, entendeu? Aí que tá quase no final do ciclo baixista mesmo. Mas ele já derreteu 85% no ciclo de baixo, então ele ainda teria chão pra baixo, né? Não, teria, mas o que eu tô falando, não tô falando que ele não pode cair mais, inclusive fazer o pivô de baixo, obviamente ele cairia, mas que eu acho que a pior parte já teria passado, que seria a queda do topo histórico até a base do pivô, na hora que ele faz o pivô ali, ele vê mais um movimentozinho ali de baixo, vai ter o momento do crash, saca? Isso historicamente falando, falando em questão aí de histórico, né, cara? Mas depois tem uma retomada muito boa e aí já tá chegando no próximo halving que vai ser em 2024, então a gente tá bem no meio do ciclo. Agora sim, fundamentalmente falando, historicamente falando, é um momento de consolidação, é um momento de ter paciência, né, cara? E de fato, pra quem entrou no mercado de alta, é isso que é o mercado cripto, né? Às vezes até muito pior. Boa noite pra quem tá chegando. Leandro, Leandro é até meu aluno, já mandou a brava aqui, os dois de óculos escuros, a gente é os homens de preto do mercado, poxa. Só que ao invés de apagar a memória, a gente abre a memória da galera. Essa hora, né, tem que descontrair, todo mundo já cansado. Cara, não dá, pô, sete horas da noite aí numa terça-feira, tem que ter uma brincadeira, tem que ter uma cervejinha, bate-papo, ele é descontraído. Manda pergunta no chat, manda aí análise pra gente fazer. Cara, você já quer abrir o gráfico do Bitcoin pra gente trocar uma ideia aí? Vamos, vamos, vai dentro. Os dois da análise técnico, os dois do Price Action, ficar um trocando ideia, olhando pra cara do outro, pô. Você quer que eu comece aqui? Vou puxar, vou puxar. Primeiramente, tá aparecendo pra todo mundo aí? Tá aparecendo pra você, Caio, o gráfico aí, que eu já fiz uma live que não apareceu. Pra mim tá. Beleza, galera, realmente o Bitcoin, ele tá dentro de uma consolidação muito forte, agora eu vou até tirar o óculos aqui pra ficar melhor de ver na tela, né? Daqui a pouco a gente fala de Bitcoin, peraí. A gente tem dois, na verdade a gente tem um fato, né? O que é o mercado consolidado? É quando as forças compradores e vendedoras, elas estão equilibradas, ou seja, os ursos e os touros, eles estão com forças iguais, eles estão com base de preço e risco retorno favorável pra se estar atuando, né? Isso gera um equilíbrio no mercado, também conhecido como padrão de equilíbrio, esse triângulo simétrico, e a gente não consegue saber o lado que vai romper, né? A gente sempre tem alguns indicativos que pode romper pra cima, pode romper pra baixo, mas a gente literalmente tá no meio de uma consolidação, que é o que eu tava falando aqui no começo da live com o Caio. E ao meu ver, enquanto a gente se mantiver entre os 46 mil dólares e aqui a região dos 37, né? Que são basicamente os limites aí desse triângulo, a gente vai se manter dentro dessa consolidação, né? Caso a gente rompa, eu queria ver um pullback pra confirmar esse rompimento nessa região de resistência que vai comprovar aquela suporte, e vice-versa, também pra baixo, né? Aí a gente já cai até na análise de order book, né? Que é o tape reading, que eu gosto de fazer bastante de manhã, que eu acho que nem vou abrir aqui, que já vai perder o foco total. Mas por causa dela, eu não consideraria o rompimento desse triângulo como os limites dele propriamente dito, porque a gente tem muito token alocado aqui, tem muita instituição querendo vender aqui esse ponto. Então eu queria sim ver um rompimento da região dos 46, pra tá validando isso. E por outro lado, caso a gente rompa pra baixo, face a toda essa desvalorização que a gente viu, desde o topo histórico, mais de 50% de desvalorização, eu acredito que o rompimento poderia ser um eventual flush, né? Pra gente tá buscando pelo topo descendente do mensal, que é a maior probabilidade, face a toda essa queda que a gente viu. A gente sabe que o mercado é feito de tendências, e eventualmente a gente tem que ver pelo menos um pullback aqui, ou pra tá fazendo esse pivô, ou pra tá vendo retestar a região das máximas históricas, né? Tá todo mundo falando que o Bitcoin tá caindo, que o Bitcoin tá isso e aquilo, mas o mensal tá numa tendência de alta, né? A gente tá fazendo aqui topos e fundos ascendentes, galera. A gente rompeu aqui o topo histórico, estamos fazendo um fundo ascendente contra essa região aqui dos 28 mil dólares, respeitando a região das médias, né? Aqui uma pernada de baixa, com o volume caindo abaixo da média. Então sim, ainda estamos numa tendência de alta aí no gráfico mensal. O que você acha, Caio? Cara, perfeito, é exatamente isso. Inclusive, tem dois topos na mesma altura, tem um fundo ali segurando. O problema é se perder o fundo, né? Ele tá mais próximo de perder o fundo do que mais próximo da máxima histórica. Com certeza. Mas perfeito, a análise. O único problema é essa perda de fundo. Por isso que eu acredito no topo descendente do mensal, não rompimento de máxima histórica. Topo descendente. Dá pra pegar o quê que você tava... O que você falou tem tudo a ver, cara. Geralmente, tem esses movimentos, né? Que shake weak hands, que os caras chamam, né? Na gringa. Então, assim, os mãos fracas, eles vão ser sacudidos fora do mercado nesse momento, nesse evento que você falou. Que se tiver mais uma queda expressiva, quem já tá sofrendo muito, né? O ano inteiro sofrendo, quem comprou perto de máxima histórica, é nesse momento que joga a toalha, né? Então... Com certeza. É, tô de acordo. Geralmente, o mercado, ele encontra fundo, é depois de um evento desse. Por isso que não tá com o cara, né? Que encontra o fundo. Não tá com o cara. Pois é, pois é. Mas tudo vai depender dessa consolidação, pro lado que ela romper, o sentimento do mercado, né? Eu passei aqui, mas posso passar de novo, que eu passei de manhã. Ele tá bem promissor pro lado dos touros, porque a gente tá vendo que quem tá mandando no order book, quem tá mandando nos contratos futuros, são os ursos. A gente tem o nosso long short ratio, que eu falo tanto, né? A galera já deve até estar ouvindo meu nome na hora de sonhar aí, do tanto que eu falo long short ratio, mas ele manda a razão entre compradores e vendedores. E a gente vê que quando o long short ratio sobe, a quantidade de contratos, que é o nosso open interest, ele cai. E quando o long short ratio cai, a quantidade de contratos sobe. Então quem tá mandando na razão entre compradores e vendedores é os contratos dos ursos, né? A gente não tá tendo um cenário, igual quando o bitcoin tava lá nos 42 mil dólares, que o long short ratio ele subia, e aí o open interest ele subia junto, né? Ou seja, as pessoas elas estavam entrando compradas. Não, agora, esse aumento aqui no long short ratio, ele é com base em ursos fechando posições, e não touros abrindo, entendeu? E aí, por conta disso, eu fico de olho em liquidações pra pontos de acumulação e distribuição. Por exemplo, a gente teve liquidação nesse topo aqui, se mostrou como a nossa maior resistência, né? A gente teve liquidação quando a gente perdeu os 41k, né? E veio aqui fazer esse flush, foi uma excelente oportunidade de acumulação. Então, quando o mercado tá consolidado, tem menos volume, tem menos gente querendo operar, tem menos range de preço, não tem tendência, isso faz com que menos pessoas tendem a operar ele, e consequentemente, mais fácil de manipular ele fique. A gente precisa de menos capital pra tá mandando o mercado pra cima, mandando o mercado pra baixo, e quem faz isso são as instituições. Então, nessa época de consolidação, eu tô usando muito o sentimento do mercado pra tá operando. Quando tá todo mundo comprado, você espera um rompimento, você espera liquidação pra tá comprando junto com as instituições. Quando tá todo mundo vendido, olha só, movimento de alta, cara. Começou a vir aqui, todo mundo começou a shortar os 43k. 43k. O que que aconteceu? Liquidou. O que que fez quando eu liquidei? Eu distribuí um pouco. E aí, eu vou fazendo o meu preço médio, com base em compra, venda, compra, venda, compra, venda. Porque, sim, eu acho que a gente pode vir a ter um rompimento ascendente dessa figura, pra vir buscar pelo topo descendente no mensal. E caso isso role, né, aí eu tô posicionado. Mas caso não role, eu esteja errado, que eu comecei falando aqui sobre ser um padrão de equilíbrio, né, então a gente não sabe pra que lado vai romper, eu tô comprando aqui, vendendo aqui, comprando aqui, vendendo aqui, e o meu preço médio, ele já tá lá embaixo. O meu stop tá aqui, ó. Então se eu tomar um stop, ele vai tá acima do meu preço médio, ou seja, eu ainda vou sair no lucro na operação, ainda caso o mercado vá contra mim. Isso que é gestão de risco, e é assim que você consegue consistência no mercado, né. Foi uma estratégia que eu resolvi adotar, que ela é mais conservadora, né, eu não tô 100% posicionado, mas eu também não tô 100% de fora. Se cair, eu tenho capital pra comprar, mas se subir, eu também tenho posição pra tá distribuindo. Isso aí é importante, ó, que a gente começou falando, né. Inclusive, cara, eu compartilhar a tela aqui, ó, é mostrar pro pessoal que você fez uma aula muito maneira, eu botei no canal, né, de Sentimento do Mercado, que eu tinha falado agora há pouco. É, pra quem não viu, a gente pegou essa aula, é, botamos lá, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó, compartilhar aqui, ó, Ó, compartilhar, vê se foi. Aqui no canal, ó, vê se tá compartilhando. Tá aparecendo pra mim. Tá, então, essa aula aqui, pessoal, Sentimento do Mercado, ó. Assista essa aula, ó, tá até bombando aqui. Foi um forte, muito legal. 8 mil views, 6 dias atrás, ó. É, e hoje eu soltei, algumas horas atrás, análise de 5 altcoins, então, promissoras, é, que o pessoal pediu, na verdade, né? Então, assim... Mas, muitas dessas altcoins, eu tenho até na carteira, cara. Ethereum, Cardano. Ethereum e tal. É, mas não tem jeito, a gente tem que fazer um título maneiro. O pessoal entende a gente, né? Tem que botar 5 altcoins promissoras, sem apelar, lógico, mas não adianta, porque o pessoal não clica, se tu fizer análise técnica. Mas realmente são promissoras, cara. São promissoras? Não, são, é. Eu escolhi ali, o pessoal pediu umas meio estranhas nos comentários, eu falei, ah, não, umas que eu já sei que são tranquilas. Inclusive, teve uma que está começando. Você já ouviu falar nessa aqui, né? O Leandro está falando aí da ApeCoin. Você sabe qual moedinha que é essa? Essa eu não conheço. Ela é moeda das NFTs, né? Você sabe aquelas NFTs de macaco? Caraca, estou ligado. Aí ela é moedinha das NFTs, cara. Então, ela hypou pra caramba, ela bombou demais, cara. E a gente pode até fazer... Na verdade, assim, dá pra fazer uma análise? Dá. Mas cuidado, galera, com essas moedas, que elas têm pouco histórico, que elas são recentes. Justamente por elas terem pouco histórico, fica difícil de fazer análise. E também a gente não sabe, né? O que é barato, o que é caro, o quão manipulável aquela moeda é, porque ela está num momento de euforia e um momento sem histórico gráfico. É. Pô, se não tem histórico, não dá nem pra pôr no mensal, né? Semanal. A gente vai olhar ali... Tem tempo que o gráfico não tem nem média, cara. O Pérez perguntou se existem altcoins que não andam segundo os movimentos do Bitcoin. Sim, existem várias altcoins que não andam segundo o movimento do Bitcoin. Inclusive, né? A gente viu aí a Terra, né? Que é a Luna fazendo isso. A Solana, em alguns momentos. Moedas do metaverso. Moedas de memes. Essa própria Apecoin aí, ela não anda. Mas a tendência é que, como o Bitcoin é a moeda-mãe do mercado, as altcoins tendam a seguir os movimentos do Bitcoin, né? Por mais que ela esteja desprendida. Se o Bitcoin resolver cair, cara, não tem fundamento que segura. Não tem nada que segura. E a gente já viu aí a altcoin que perdeu 95%, 99% em um dia, em 30 minutos, cara. Eu já vi shitcoin desvalorizar 99% em meia hora. Caraca. Foi um dia, assim, de banho de sangue. De banho de sangue. Você não faz nada, cara. Você cruza o braço e fica ver na candle aqui, ó. Só caindo, só caindo. Porra, sinistro mesmo. É, cara. Você quer mandar a sua análise do Bitcoin aí pra gente? O Caio, ele tem uma pegada mais Fibonacci, galera. Vocês vão curtir. É bem diferente do que eu passo aqui. O cara é uma análise técnica bem raiz, cara. É, então, pra agregar aí pro pessoal, fazer uma aula aqui rápida de pivô de baixa aqui. Pessoal, acho que... Não, já entendi, já entendi. Não, pivô de baixa é a parada da análise técnica. Pivô de alta e de baixa. É justamente o início de uma nova tendência. Tem muita coisa ali no pivô que tá, tipo, a raiz do negócio. Vai ter até onda 1 e 2 de Elliot, pra quem gosta. Tem um monte de coisa. Tem pivô acontecendo em região de divergência do IFR. São os melhores pivôs. Então, vou fazer uma aulinha aqui. Depois a gente tira até um nugget, né? Vou compartilhar aqui. Faz aí, faz aí. Então, ó. Vou botar aqui, Bitcoin. Então, confirma aí se vai ver a tela. Tá aparecendo aqui pra mim. Oi. Então, pessoal, uma aula aqui rápida de pivô de baixa. É um dos ensinamentos aí mais importantes da análise técnica, que o pessoal meio que acha que, ah, não, isso daí é bobeira. Então, olha só, pessoal. Olha como o simples é o que funciona. Isso daqui você vai poder voltar gráficos do passado e você vai poder ver que o negócio funciona. Qualquer gráfico, qualquer ativo. Quanto menor vai ter mais ruído. Menor o tempo, né? Mas você vai poder fazer back test. Você vai ver, caraca, dá pra operar só pivô? Dá. Se você estiver perdendo dinheiro fazendo day trade ou fazendo até trade de maior prazo, se você estiver perdendo dinheiro, o que você pode fazer é parar de fazer tudo o que você está fazendo e simplesmente operar pivô de reversão. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês um negócio bem tranquilo de entender, mesmo que a iniciante vai conseguir entender. A gente está no gráfico mensal do Bitcoin e o que a gente faz aqui, quando abre um gráfico, é se perguntar pra onde está a tendência, tá? E aí, a gente se pergunta qual é o movimento impulsivo, qual é o movimento corretivo. É só isso que está acontecendo no mercado. Movimento impulsivo, movimento corretivo. Ah, mas está consolidado. É como se fosse um movimento corretivo da última pernada impulsiva que o mercado fez. Então, pessoal, olha só. Aqui foi o topo histórico do Bitcoin, tá? Então, se a gente puxar isso daqui, tudo isso daqui, essa distância aqui, eu vou até pra fazer certinho, pegar essa linha de tendência aqui, mas eu não vou usar como linha de tendência. Só vou usar isso aqui como ferramenta de desenho. A gente está pegando o deslocamento de preço que veio daqui desse ponto até aqui embaixo, tá? Esse é o impulso. E aí, fez o pullback, tá? Então, isso daqui, se a gente pega com fibo e mede o quanto foi a retração de todo esse movimento de baixo, ele segurou ali na 38. Beleza. O que eu quero mostrar pra vocês é que esses movimentos podem fazer 100% dele. Claro que aqui é gráfico mensal, então vai ser mais difícil você bater um alvo aqui de 100%. É muita coisa, muita água pra rolar aí antes disso acontecer, mas você vai poder aplicar isso que eu estou mostrando no gráfico de 5 minutos, de 15 minutos. Então, o pivô de baixa, ele aqui está armado, mas ele não confirmou. Ele só confirma quando esse fundo for perdido. Então, se o preço vier aqui e violar um tique abaixo da mínima, o que é tique? Tique é a variação mínima do mercado, tá? Então, violou aqui uma merreca que seja, ele confirmou o pivô de baixa. Ah, mas tem gente que fala que confirmação é quando fecha. Sim, essa é a confirmação pra maioria das entradas na análise técnica. Mas no meu operacional, pivô de reversão, quando tem características bonitas de volume, a gente opera sem confirmação. Então, já poderia até botar uma ordem aqui de venda, tá? Pra ser beliscada. No momento que rompesse aqui, você entraria vendido. Então, a distância do deslocamento desse movimento de baixa aqui, isso daqui, ó, que a gente mediu, tá? Essa distância aqui, do alto até aqui, isso daqui é 100% do movimento. Então, você poderia buscar alvo aqui, tá? Seria na casa do 16, eu sei que assusta isso, mas é o que eu tô falando pra vocês, não confirmou. Por enquanto, tá segurando aqui, é isso que a gente tá falando aqui nessa live que a gente começou, né? É, porque ele pode testar topo histórico, tá? Mas se perder, é assim que se operaria um pivô, indo buscar 100% do movimento. É isso. Galera, pelo amor de Deus, se essa explicação de pivô não merece um like, que eu não sei o que acontece, cara. Ou solta o like aqui, que isso aqui vai ter corte, vai ter videoaula, com certeza, porque eu não consigo explicar pivô bem desse jeito, cara. Não sei explicar pivô assim. Que é isso. Galera, pivô é simplesmente isso. Quando você sai de uma tendência e vai pra outra. Você tá na tendência de alta, fez um pivô de baixa, você entrou na tendência de baixa. E por que que dá certo? Porque a gente tem que sempre operar a favor dos movimentos impulsivos, a favor da tendência do mercado. Então, se você pegou um movimento de reversão, você fez um pivô de alta e foi pra tendência de baixa, tendência de alta, fez um pivô de baixa e foi pra tendência de baixa, simplesmente, você tá começando a pegar o começo de uma tendência de baixa, e aí você tá operando a favor do movimento impulsivo. Por isso que dá tão certo, e é uma coisa tão simples, né, cara? É o conceito base aí das tendências e da análise gráfica. Se tudo estiver dando errado, você pode só operar a pivô de reversão. Até começar a andar, aí você fala, beleza, agora também posso adicionar coisas ao arsenal aqui, né, pra dar entrada, não ficar horas olhando o gráfico só esperando o pivô. Mas se assim, se tiver tudo difícil assim na análise técnica e no trade, o ideal é isso, né? Tem gente que para e opera só gift, sacou? Só pivô, então fica aí a dica. É, aquela altcoin que você ia falar, do macaco. Vamos falar dessa, que eu fiquei curioso. Vamos, deixa eu procurar ela aqui. Tá perguntando sobre por que usar log, cara? Você quer responder essa? Eu uso log, eu gosto de usar log. É porque assim, se não parece uma bolha, né? Todos os gráficos, se você for olhar sem escala logarítmica, você vai até ser enviesado. Então, só enquanto você procura, eu vou compartilhar aqui bem rápido, bem rápido, tá? Isso daí só pra matar a questão do log. Aqui no log, pessoal, se eu tirar assim, se a gente for ver assim, parece uma grande bolha. Inclusive, CNN lá fora, né? Nos Estados Unidos, o que eles fazem quando eles querem criticar um bitcoin ou algum mercado? Eles botam na escala aritmética, abrem lá na notícia e mostram, ó, uma grande bolha tá acontecendo no bitcoin ou nessa ação e tal. É isso que eles fazem, né? Esse que é o truque. Então, você bota na log, é muito mais fidedigno à realidade. Aqui é a movimentação. Com certeza. O logaritmo, ele considera as variações percentuais e não as variações unitárias, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tá falando de uma ação que vale aí um real. Se ela valorizou de um real pra dois reais, ela valorizou 100%, mas ela valorizou só um real. Agora, se ela estiver valendo 10 reais e valorizar pra 11 reais, ela valorizou só 10%, mas ela valorizou esse mesmo real. Então, a escala, quando ela é aritmética, ela tende a mostrar todos esses preços com intervalo igual. Então, por exemplo, o bitcoin, quando ele tava valendo 10 mil dólares e foi pra 20 mil dólares, foi um baita salto. Só que o bitcoin, quando ele tava valendo 50 mil dólares e foi pra 60 mil dólares, isso foi uma variação até normal devido à volatilidade da época. Então, eu gosto de usar em escala logarítmica porque gráficos menores não interessam se é logaritmo ou aritmético, né? A variação é pouquinha, mas pra gráficos maiores eu acho extremamente essencial pra você tá vendo o movimento, a tendência e até as figuras de forma mais simples, né, cara? Eu gosto muito, acho muito melhor usar logaritmo. É, e a escala logarítmica e aritmética, você trocar uma pra outra, não vai afetar os níveis horizontais de preço. Você só vai ferrar com as tuas linhas de tendência. Você vai ver que vai mudar quando você investe. Vai mudar, vai mudar. Mas níveis horizontais de preço também não muda. Então, tranquilo. Dá pra operar, sabe? Se a pessoa nem entende de escala, consegue operar. Cara, Ape é essa moeda. A gente vê que ela foi cotada aí no dia 18 de março, né? Então, isso foi na semana passada. Ela já começou aqui em queda e teve aqui uma retomada muito boa, né? E aí a gente já cai de novo na questão da valorização. Olha só, ela foi dos 9 dólares até os 12 dólares. Só que isso aí foi, pô, mais de 30% de valorização quase, né? Então, mas você vê que em questão assim de... foi de 9 para 12, não foi muita coisa. O pessoal tá tirando grana nela, né? Mas por causa da euforia, né? Ele teve todo esse movimento aqui na hora que foi cotado e uma rejeição muito forte. E igual eu falei, a gente tá sem grande histórico. O ideal pra fazer trade com base no gráfico é aguardar um histórico gráfico. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tá com uma cara mais de consolidação, né? Olha só, a gente deve fechar um inside bars aqui no semanal, por mais prematuro que seja de falar. Mas é extremamente improvável que ela rompa os 30 dólares e com certeza ela não vai abaixar de zero. Então, a gente pode estar vendo aí a volatilidade aqui dentro. E a gente sabe que volatilidade é igual a gráficos bastante poluídos. Então, tomem cuidado com trades com base no gráfico. E falando em questão de fundamento, né? É uma moeda que tá todo mundo falando, tá todo mundo lucrando, ganhando dinheiro. Então, eu também morro de cuidado, né? Tomo cuidado pra caramba com esse tipo de coisa. Mas a gente tá entrando agora numa região de resistência, que é onde a gente tem negociação prévia. Esse ponto aqui, ó. Então, pode ser que o preço segure. Se a gente olhar os gráficos menores, com certeza, aqui tinha também uma espécie de padrão de equilíbrio, né? Um range, uma consolidação aqui, que certamente ela deve barrar o preço, né? Então, cuidado agora. A ativa, ele já subiu desde os 9 dólares. Estamos começando a entrar aqui na região dos 13 dólares até essa região aqui dos 14, que deve sim servir de resistência. E muito provavelmente, tá? Vai acabar servindo mesmo. Então, cuidado com compras agora. O que você acha disso, Caio? Pô, tu identificou bem esse próximo, essa resistência aí. Porque ali teve, né? Um ponto de negociação muito importante. Um monte de fundo ali que o mercado foi deixando. Tá chegando ali perto. Vai ter resistência. O VPVR mostra isso de uma forma bem clara, né? O VPVR é esse volume lateral que eu uso. Que ele é basicamente um volume, mas com base na faixa de preço, né? Então, a gente consegue traçar uma espécie de canal aqui. Replicando ele aqui, ó. A gente pode sim estar vendo resistência nessa faixa. Então, muito cuidado, tá? Se passar aqui e a gente voltar pra dentro do canal, a gente pode buscar algo aqui em cima. E pontos de suporte aqui, onde o risco de retorno deve estar favorável. Mas seria preciso confirmar, né? Ter fechamentos aqui nesse rompimento. E também retestes pra estar confirmando que isso aqui seria uma zona de suporte. Porque até então tá me parecendo com cara de resistência. Verdade. Boa, eipi. Essa foi boa. O Emerson comentou uma bíblia aqui. Eu não vou deixar pra não poluir aqui a tela. Mas teve um negócio nas borrowed apples que um cara pegou empréstimo, comprou fações de borrowed, resgatou o token, devolveu as borrowed, pegou empréstimo e lucrou. Mas não sei quantos mil dólares. Cara, eu não tinha visto isso, mas isso é muito pirâmide, né, cara? Você basicamente vai fazendo ali uma bola de neve, uma bola de neve. E aí eu te pergunto, isso é sustentável? Vocês acham que isso é o tipo de negócio, assim, que vale a pena você estar investindo por causa de moedinha de macaco, né? Ou fotinha de macaco e tal. Tudo bem que tem a questão ali especulativa, né? Ah, esse aqui vale mais porque tem um óculos. Mas, galera, a gente tá falando aqui, a gente tá falando de aposta. A gente tá falando de investimento. Nem especulação não é. Você vai investir em um carro, né? Vamos supor que tá na moda comprar a Fiat Uno. O Fiat Uno quadradão lá, aquele antigo que vaza óleo, o escapamento tá furado. Do nada virou moda e o mercado tá precificando ele por 300 mil reais. Ô, Caio, você compraria um Fiat Uno por 300 mil reais, cara? Não. Por quê? Porque o carro bebe, o carro vaza óleo, o carro vive na oficina, cara. Por que você vai estar pegando o seu dinheiro, tirando da sua conta e investindo num carro que só vai te trazer problema? O mesmo serve pra esse tipo de coisa, né? Por que você pegaria o seu dinheiro e investiria numa NFT que é simplesmente um macaco que tá de óculos, com carinha triste, com carinha não sei o quê, chorando, cabelinho, tatuagem? O que aquilo vai te trazer em volta, né? Aquilo vai te trazer uma renda passiva? Aquilo vai te dar um ticket pra entrar em alguma coisa, né? Às vezes um show, às vezes um evento, uma palestra. Ou você só vai estar investindo naquilo porque tá todo mundo investindo? Porque tá todo mundo ganhando dinheiro e você acha que você também vai ganhar dinheiro com uma coisa que já tá hypada, que tá todo mundo falando sobre. Eu acho que a maior probabilidade é que isso venha a ter uma queda. Esse não é o meu pensamento sobre NFTs em geral, tá? Só deixando isso bem claro porque eu acho que NFT, sim, é um mercado muito promissor, né? A gente tem bastante usabilidades muito feras aí pro NFT. O Caio, por exemplo, né? Cara, é um youtuber muito fera. Ele tá fazendo aí a sua segunda mentoria, não é, cara? O que você tá fazendo aí? É, treinamento trader. Treinamento trader. Exatamente. O treinamento trader, ele vai vender o acesso com base no NFT. Você só vai ter acesso ao treinamento trader do Caio com o NFT. Então você comprou, você recebeu um NFT lá na sua carteira e ele é o seu login, né? Você entra lá na sua carteira, na sua Metamask e só consegue logar lá no Hotmart do Caio se você tiver esse NFT. Beleza, você fez o treinamento trader, passou aqui alguns anos, cinco anos e tal. O Caio tá com 10 milhões de inscritos, o maior youtuber aí do mercado tradicional e tudo mais. O cara do mercado. Cara, você tem o segundo curso dele aí na sua carteira. Imagina o que não é isso, cara? Imagina se você tivesse aí um NFT do primeiro ou segundo curso lá do Ogro de Wall Street, cara? Pô, teu aluno dele aqui, ó, lá da primeira mentoria dele. Imagina. Vai ter coisa que vai ter valor, né? E vai ter muita coisa que não vai valer nada, assim, nem 50 centavos. O pessoal tá pagando caro hoje. Um exemplo legal de NFT, cara, passagem de avião. Vamos supor, a passagem de avião é o melhor exemplo que você pode usar pra ter uma NFT. Você tem uma passagem que tá todo mundo no mesmo voo, tá todo mundo indo pro mesmo lugar, mas a minha passagem é totalmente diferente da sua. A minha tem o meu nome, tem o meu assento, mas a gente tá no mesmo voo, a gente tá entrando na mesma hora, mas cada passagem ela é individual, ela é titular. Isso poderia facilmente ser uma NFT. NFT é basicamente isso. Você pegar a sua passagem de avião e levar pra uma carteira, né? E aí você autentica com o QR, você autentica com o login ali na hora. Pronto, você transformou a passagem de avião em NFT. Eu tô subindo aqui pedindo pra falar sobre o Waves, né? Que parece que o Waves deu um pump bem bacana. Vamos dar uma olhada aqui o que tá acontecendo. Mas é isso que eu acho de NFT, né? Eu não sei aí o que vocês pensam, mas eu acho que é um assunto que tá bem hypado, não desmerecendo o fundamento do NFT. Mas enfim. Galera, olhando de cara aqui, o Waves tá bastante esticado, tá? Já de cara eu falo, cuidado com compras. Olha só. Cara, olha esse semanal. A gente tá longe da região das médias, a gente tá próximo a regiões aqui de topo e de forte rejeição. Então a primeira coisa que eu falo é cuidado, tá? Mas a gente segue numa pernada de alta, a gente segue até esticado aqui no diário, né? Tamo longe da região das médias. Tamo começando a ter uma queda no volume à medida que o preço está sendo impulsionado pra cima. Tamo começando a ver leves divergências de baixa aqui no RSI, né? Como, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é uma divergência de baixa. Então, muito cuidado com compras em Waves, tá? Até mesmo pra short tá um lugar onde o risco retorno tá favorável, mas eu não gosto de shortar contra a tendência, tá? Muito cuidado porque a tendência é de alta, a tendência é sua amiga. Então, como o Caio falou, espera armar e confirmar o pivô pra tá operando em short. Mas eventualmente a gente vai precisar fazer um fundo ascendente do semanal. Eu imagino que sim, essa é a maior probabilidade, tá? Então, a partir do momento que formar esse fundo ascendente, seria uma excelente base de preço que a gente pode tá criando pra tá rompendo esse topo histórico. E é bacana a gente falar de altcoin, porque tem muita altcoin que tá pumpando, tem muita altcoin que tá fazendo figura de reversão e rompendo, né? Por exemplo, a Cardano, eu acho que na semana passada eu comentei sobre uma cunha descendente que tá começando a romper. Igual a ela, várias outras altcoins estavam seguindo pelo mesmo caminho, né? Fazendo figuras de reversão. Isso é outro indicativo de que a gente pode tá vendo o Bitcoin romper a consolidação de forma ascendente, porque as altcoins já estão começando a antecipar o possível movimento de euforia. Mas ainda assim, muito cuidado com que as moedas que estão bastante hypadas, bastante eufóricas aí, pra você não tá comprando o topo, tá? Essa daí é pra mim. É, cara, você pode trabalhar sempre com três alvos também, é difícil explicar aqui, né? Mas basicamente eu mostrei ali, foi o alvo de 100%. Você pode parar antes disso, no 61%, e você pode ir além do 100%, que é o 161%. Então isso daí é análise técnica clássica mesmo, você vai encontrar isso daí, né? Pelo menos desde os anos 30, né? A gente tem aí essa concepção, o cara lá, o Elliott, ele conseguiu entender isso daí e mostrar que é assim que se movimenta o mercado. Porque o pivô, ele é um impulso ali do mercado inicial, que seria a primeira onda do Elliott. E aí a gente espera o pullback, e aí quando ele confirma, a gente consegue trabalhar com essas projeções de fibro. E o engraçado é que eu uso a própria ferramenta de retração pra projetar Fibonacci. Então assim, o pessoal não entende porque a gente é da geração Nutella. Todos nós, a gente já pegou plataforma, né? Sei lá, taxa zero de corretagem. Só que não era assim antes, né? Eu entrei até um pouco da taxa zero de corretagem. Mas assim, a gente tá acostumado com as plataformas que tem todas as funcionalidades. Só que antes não existia ferramenta assim, projeção. Antes você tinha que fazer o gráfico na mão. Você tinha que pegar os dados do mercado e você ia desenhando ali o gráfico na mão pra você conseguir visualizar aí. Então tem uma forma clássica de projetar Fibonacci que deixa mais limpo o gráfico. Você não tem que ficar trocando. Você traça a retração. Confirmou, rompeu a favor da tendência. Você não precisa, ah, deixa eu apagar aqui, deletar, né? Deixa eu pegar agora a projeção de Fibonacci aqui. Não, você pega a própria ferramenta que já tá no gráfico, né? De retração. Você estica ela que você consegue projetar os alvos de Fibonacci. E elas vão dar no mesmo ponto. A retração ou a ferramenta de projeção nova, né? Moderna. Vai dar no mesmo ponto. Trader raiz, pô. Só que eu tenho que ter tido dessa forma. Trader raiz, cara. Aí tem muito vídeo também no canal, pô. Show demais. Estão pedindo ADA e Cardano, cara. O Caio até falou no vídeo que ele postou hoje de ADA, né, cara? Só que essas análises eu acho que elas pegam mais um longo prazo, né? É, mais de longo prazo que eu faço. Senão o vídeo, né, em uma semana fica velho. É, ele envelhece muito rápido, né? As minhas análises eu tento mostrar tudo na real, né? Mas realmente eu gosto muito de operações aí. Cara, um comentário bem, assim, bota no mensal. Bem esticado, assim, é uma queda que já tá muito tempo ali. Agora tá ameaçando fechar um candle verde depois de tanto candle vermelho no mensal. E no mensal é difícil, tanto candle, assim, consecutivo. Sete candles vermelhos. Isso é difícil. E agora a Cardano tá entrando numa região sem suporte, né? Olha isso aqui. Sem suporte. Ela tá esticada, ela precisa de um pequeno pullback pra continuar a queda. Inclusive, a queda de Cardano é um negócio, assim, cara, tá muito perigosa. Tá muito perigosa. Vê lá no vídeo que eu projetei Fibo. Ela realmente pode derreter bastante. Mas falando rapidamente aqui, só porque o Leandro pediu, né? A gente tava, eu comentei aqui, dessa figura de reversão, que é uma cunha descendente. Tamo rompendo ela até agora sem um volume significativo, que mostra como que o Cardano tá bastante fraca, né? Mas de fato, tá rompendo aqui a região das médias no diário. Maior probabilidade de formação de um fundo ascendente. Mas esse fundo ascendente, muito provavelmente, né, esse pivô, vai ser pra gente buscar por um topo descendente aqui no semanal contra a região dos 1,20, tá? A maior probabilidade é essa, porque a gente retraiu bastante, né? Então, se a gente traçar uma Fibo aqui, eu acho que só pode ficar otimista se a gente romper aqui o 6,18 e provavelmente até a região das médias, pra gente tá aumentando a probabilidade de formação de um fundo ascendente e revertendo aí no gráfico semanal. Caso a gente reverta, a gente vai no gráfico mensal e aí, galera, infelizmente, o cenário não tá bonito. Perdemos região de fundo direto, né? Nem serviu de suporte, nem nada. Perdemos região das médias e a maior probabilidade, infelizmente, é de fazer um topo descendente. Dependendo de onde esse topo descendente formar, a gente pode aí conversar se vai fazer um pivô de alta ou então uma consolidação, mas eu imagino que muito provavelmente possa ser um pivôzão de baixa aí pra tristeza de poucos e alegria de muitos, né? Ou vice-versa. Mas ADA tem pouco volume nessa correção. Cara, sim, igual o Bitcoin, né? Mas acontece que a Cardano, ela teve muito volume porque ela foi uma moeda que esse volume, ele não foi um volume impulsivo com base no fundamento, foi um volume impulsivo com base na euforia. Então, quando chegou aqui em cima, começou a falar que ia ter a atualização da Cardano, a atualização, o Alonso, né? É um novo jeito que a ADA vai estar aí implementando os smart contracts na rede e, consequentemente, todo mundo comprou esse movimento achando que os smart contracts iam fazer a Cardano subir pra caramba. Então, foi um volume que agora ele tá baixo com relação à média, mas a média a gente tá falando de uma questão de euforia, né? É como se você pegasse a Dogecoin aí no seu ápice, onde tava todo mundo falando sobre e investindo. Então, é uma moeda que o fundamento dela é muito bom, eu gosto, eu invisto pra longo prazo, tá? Longo prazo é 5, 10 anos. Eu tenho uma carteira que eu faço delegação, eu faço stake, inclusive o Emerson falou aqui pra gente falar um pouquinho de stake. A gente pode falar sim. Mas, agora, o cenário não tá bonito. Eu tô deixando a carteira lá, esperando essa correção maior pra aumentar a minha exposição aí, em Cardano, pra eventualmente a gente tá vendo, às vezes, um movimento de alta devido ao próprio fundamento da moeda. Quem sabe, em uma bull run, numa próxima out season, né? Que a gente pode estar vendo mais atualizações e mais implementações no fundamento do projeto, que eu acho que nem eu foco muito aqui, né? Que a gente é mais, né? O Caio, pô, do price action, cara. Price action. O Emerson falou de stake, ele deve estar interessado em renda passiva, né? Renda passiva, é bom lembrar, pessoal, pra não ficar preso só no mercado de cripto. Porque renda passiva tem instrumentos aí bem apropriados pra geração de renda, mais apropriados que as criptomoedas. Então, tem na bolsa de valores, são os fundos imobiliários, são os principais, e não é bicho de sete cabeças. É um negócio assim, é tranquilo entender. E aí você vai ter um salário caindo na sua conta, dependendo do quanto você aportou, você consegue viver só disso. Então, todo dia 15, ou 16, ou 17, cada fundo imobiliário paga um dia, pá, ele vai cair na tua conta um salário. Então, é maneiro ver depois. A gente até falou na live, eu falei com o André, André é um amigo meu que eu fiz uma live na terça passada com ele, a gente falou sobre stake, ele é especialista em finanças centralizadas. Ele falou sobre os stakes que eles estão fazendo. E stake é basicamente como se fosse a mineração, mas que você não vai utilizar máquinas, você vai utilizar os tokens. Então, você vai ser como se fosse a prova de consenso, que chama. Então, você vai pegar esses tokens, colocar eles pra delegarem, e cada token ele vai ter um peso na hora de confirmar a transação. E seria como se fosse um ticket, né? Então, quanto mais tokens você colocar, mais tickets você ganha pra estar fazendo aquela transação com base nos seus tokens que estão paradinhos ali na rede, e você ganha por isso. Mas cuidado com stake em cripto, porque tem muita moeda que fala assim, ah, porque o stake ela rende 50%, 100% ao ano, mas a moeda ela tá em queda livre. Então, não adianta nada uma moeda ficar rendendo muito pra você, sendo que ela tá desvalorizando muito o preço unitário dela. Então, se vocês querem saber mais sobre stake, eu fortemente recomendo que vejam a live que eu fiz terça passada com o André Raro. Muito boa. E a gente falou basicamente sobre DeFi, stake e renda passiva em criptomoedas. A Binance está preparando a entrada no Brasil. Caso se confirme isso, não seria interessante olhar moedas anônimas como a ZEC, ou então a própria Moneiro, né? Salve o Adler, que tá aí na live de um cara que é fãzão da Moneiro. Bom, a gente tem bastante coisa pra falar aí sobre isso, né? Você tá ciente desse negócio da Binance, Caio? O que que tá pegando? Ou não, tô ligado. É, o que acontece? O Xiaoping, né, Zhao, que é o fundador da Binance lá da China, que ele é o famoso CZ, é o CEO da Binance, ele veio pro Brasil, ele teve com o João Dória, ele veio pra alguns eventos aí de conferência, né? Foi no Ethereum Rio e tudo mais. E aí ele soltou em uma entrevista aí agora essa semana pro jornal O Globo, isso saiu de ontem pra hoje, que a Binance vai estar abrindo uma filial aqui no Brasil e a Exchange vai estar operando com base nas normas brasileiras. Então ela vai estar reportando todas as suas operações, tal como as Exchanges nacionais. Coisa que já acontece na Binance dos Estados Unidos, né? Você não consegue acessar a Binance estando nos Estados Unidos sem ser um cidadão americano. Você precisa entrar na Binance.us, que é uma corretora própria dos Estados Unidos, com outra liquidez, outros usuários, inclusive no ranking de corretoras ela tá em uma posição diferente. Então eu imagino que é melhor você passar pra outra, tá? Eu acho que você passar pra ZEC, né, simplesmente porque a Binance tá vindo pro Brasil. Você vai abandonar o Bitcoin porque a Binance, que é uma corretora centralizada, tá querendo expor as suas operações. Existem corretoras descentralizadas, existem operações P2P pra você estar investindo em criptomoedas e outras Exchanges que não estão no Brasil, tal como a FTX, a Kraken e uma série de outras, né, que não estão sobre a legislação brasileira. O que vai acontecer é que agora a Binance, ela vai abrir uma Binance Brasil e a gente vai ter que, infelizmente, reportar as nossas operações ou quem não quiser migrar pra outra Exchange. Ainda é tempo, ela vai começar a fazer isso só a partir do momento que, de fato, acontecer essa transação aí entre a Binance normal e a Binance brasileira. Então até agora ela ainda não reporta nada, só por causa da Receita Federal, de fato, solicite. Moeda Zezinho brasileira, é, investe aí que vai dar certinho, cara. Short infinito, tá? Investir na Binance brasileira, cara. Ô, Caio, mas você falou aí dos fundos imobiliários, você investe, você, em fundo imobiliário, cara? Sim, é pra agregar pro pessoal do teu canal, né, só ver cripto. É assim, pessoal, é... Criptomoeda é muito volátil e é um mercado que, assim, tem que estar. Hoje, né, você tem que estar, senão você tá perdendo o bonde. Então é muito maneiro que você tá aqui vendo esse vídeo e ao invés de tá vendo, sei lá, pegadinha, vendo as coisas aí que não vai agregar pro futuro. Então, assim, legal, mas você tem que saber que 100% do patrimônio em cripto é complicado. Um negócio complicado. Então, você fica 100% exposto a qualquer coisa, qualquer setor, porque cripto é como se fosse um setor. Eu sei que tem várias criptomoedas, do setor de games, do setor de energia, mas acaba sendo um setor, assim, sabe? Hoje, hoje, né, no estado que tá o mercado, então você tá 100% alocado em uma coisa. E, pô, a regrinha básica dos investimentos é diversificação. Então é legal vocês darem uma olhada aí, também na Bolsa. A princípio, você fala, pô, mas tem que entender de economia, taxa Selic, mas, né, não. Você vai pegando aos poucos. Tem até um curso gratuito de investimentos, que explica tudo de Bolsa de Valores, de fundo imobiliário, do zero mesmo. Tá lá no canal, tá postado lá o vídeo, tem mais de duas horas. Aí, Caio, pergunta pra você, o que são debêntures? Você sabe o que que é isso? É isso aí, as empresas emitem, né, é pra conseguirem captar dinheiro, pra conseguirem investir no próprio negócio e elas te pagam juros em cima disso. Mas você, em vez de debênture, você pode ir também por CDBs, Certificado de Depósito Bancário, que é o banco te emprestando ali, né, com uma taxa de juros. Pegando, né, com uma taxa de juros o teu dinheiro. E com a taxa Selic alta, 12%, esses investimentos estão pagando 1% ao mês. Eu sei que pra quem mexe com cripto deve ser ridículo ouvir isso, 1% ao mês. Mas é 1%, assim, independente da oscilação da cota, né, que são os dividendos e tal. Uma coisa mais estável. É, você, assim, por mais que você não possa sacar, igual no fundo imobiliário, cai na tua conta, tu saca, né. Pode, caiu dia 15, tu saca dia 15, pode viver daquilo, daquela fonte de renda. Mas nessas, assim, debênture e tal, eles vão botar um prazo, ah, vence em 2023, 2024. Mas quando tu sacar, né, supondo que a taxa Selic continue 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, você vai estar ganhando 1% ao mês sem o risco do quê? Qual o risco? De, pô, comprar uma Dogecoin, é um negócio muito, muito, na máxima histórica, e derreter. É uma coisa mais estável. Então, assim, é mais estável. Tem que ter vários investimentos, cripto vai ser a ala mais radical da sua carteira, mais agressiva. E aí você vai ter uma ala que é menos agressiva, sacou? Não é que qual é melhor, qual é pior, sacou? São funções diferentes. E aí a ala menos agressiva, ela pode ter fundos imobiliários, pode ter debêntures, sacou? Só até acrescentando, Caio, sobre essa questão de diversificação, eu também invisto no mercado tradicional, invisto no mercado internacional, eu tenho ETF, eu tenho ações aí, dentro da Bolsa de Valores americana, eu uso a Évno para investir, invisto em dólar, e tudo isso é um tipo de proteção do seu capital. A gente está falando de investimento, a gente está falando de a gente pegar o nosso dinheiro e está querendo ver um potencial de crescimento nele de forma saudável e consistente. Então, a gente está investindo em criptomoedas, sim, tem um altíssimo potencial, eu gosto muito de criptomoedas, eu sou o cripto, então, assim, eu sou totalmente focado nas criptomoedas, mas eu tenho, sim, investimentos em ETFs, eu tenho investimentos em empresas nacionais, eu tenho investimentos em empresas internacionais, eu tenho investimento em dólar, porque sempre que tiver algum evento, vão ter partes que vão cair e vão ter partes aí, setores que vão subir. Então, não necessariamente se o mercado tradicional está caindo, as criptomoedas vão subir e o dólar vai cair, então, você está sempre protegido e você vai utilizando para o longo prazo um método de rebalanceamento para estar fazendo a sua carteira sempre crescer. Caio, você está no mercado há quanto tempo, cara? 2017. Pouco tempo, assim, né? Eu tenho alunos que estão há muito mais tempo que eu e querem aprender comigo, porque eu caí, né? Fui com tudo, eu fui para aprender e para fazer disso minha vida, sacou? Aí tem gente que está estudando desde 2011 e é meu aluno, porque ele não se dedicou de corpo e alma, ele tem o trabalho lá e de vez em quando mexe com o mercado. Eu caí dentro do negócio e aí virou minha vida. Mas tu estava falando de ETF, eu fiquei curioso. Compartilha com a gente algum ETF americano que tu gosta. Cara, eu gosto muito do VT, tá? VT é um ETF que se chama Vanguard, que nele estão cotadas aí, se eu não me engano, 700 ou 800 empresas ao redor do mundo, tá? Então, significa que essas empresas, ele é um fundo de investimento, né? ETF é um fundo de investimento americano, mas que, nesse caso, como ele tem empresas ao redor do mundo, ele vai estar protegido de eventos que acontecem especificamente em alguns lugares. Então, por exemplo, ele tem empresas nos Estados Unidos, ele tem empresas da Europa, ele tem empresas da Ásia, ele tem empresas aqui do Brasil. Então, é muito legal esse tipo de ETF, porque ele demora para subir, demora 800 empresas para esse ETF subir, ele tem que dar lucro, mas, consequentemente, se ele cair, para ele cair, as empresas todas tem que estar dando prejuízo. Então, sempre vai ter uma forma majoritária ali, são empresas muito boas que elas tendem a subir. Outro ETF que eu gosto, esse aí é do mercado alternativo, eu invisto no mercado de cannabis também, cara. É um ETF que é o Iolo. Sabia que você ia falar isso. É o Iolo, que ele é um ETF que ele pega as empresas de cannabis lá nos Estados Unidos. Inclusive, está agora dando prejuízo, está em uma queda, mas eu não estou preocupado porque eu acho que é um ramo aí que é bastante promissor falando no quesito investimento, né, cara? Mas tem bastante, né? Eu invisto em... Perguntou aí de commodity, eu invisto em urânio, eu invisto em ouro, né? Que é o IAO. Enfim, tem bastante ETFs aí. ETFs são fundos de investimento que é igual a gente ter nossos fundos de investimento aqui, Caio. É, e você fica instantaneamente diversificado quando você compra o ETF. Tem um ETF lá, eu esqueci o nome, tu compra todas as empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos. O negócio é bizarro, são mais de 4 mil ativos. Sim, tem ETF que ele é tipo do S&P 500, né, cara? Que aí você vai estar andando juntinho com o SP, igual na Ibovespa, né? Então a Ibovespa, se ela rende em média aí 14, 15% ao ano, você tendo esse rendimento, você vai ter a... Tendo esse ETF, você vai ter esse rendimento em média, né? Tem ano que rende mais, ano que rende menos, mas tem muita gente que utiliza isso para renda passiva de valorização, né? Pô, pergunta boa aí da Tamires, né? Quais os primeiros papéis? Quando diz papéis, eu imagino que seja do mercado de ações. Ações. Né? Então, os principais papéis, quando a pessoa está começando, eu acho que tem que mitigar o risco quando você está começando. Então, até para você não se assustar assim, né? Você entra no negócio e você toma uma que vai falar, esquece mercado financeiro para todo mundo desanimar, chega mais tranquilo. Estou falando isso para um público de cripto, olha isso. Chega mais tranquilo, e vai empresas gigantes que já estão ali consagradas, inclusive que pagam dividendos. Tem Colgate, tem Coca-Cola, McDonald's, a gente tem ali Johnson & Johnson, né? Então, essas empresas, elas são gigantes, elas têm operações no mundo inteiro, a oscilação da cota, o preço ali da ação não varia tanto. Quem é de cripto não vai nem entender assim, quando abrir o gráfico, o que é isso? mas o negócio foi desde os anos 80, até aqui só andou isso. Mas é isso, é uma função diferente. Você, tá, tu quer botar 90% do teu capital em cripto? Beleza, mas bota 10% ali no negócio de menos risco. E aí, você pega essas empresas gigantes, e essas empresas são pagadoras de dividendos, então, você vai ter um recebimento de dinheiro na conta, independente da oscilação do mercado contra a sua posição. O Bitcoin, quando oscila contra, estamos no vermelho, não tem o que fazer, estamos no vermelho, sacou? Então, assim, essas empresas oscilam contra, você ainda está ganhando um dinheiro ali, e você não precisa vender, não tem risco de quebrar, igual uma altcoin, né? Outra dica que eu dou também, Kai, bem legal para quem está começando, é procurar setores, né, que a sociedade precisa dele, então, são setores de remédios, né, setores aí de comida, de bebida, que são as coisas, assim, principais, independente de qualquer crise, o pessoal vai continuar adoecendo, as pessoas, elas vão continuar tendo que comer, tendo que beber, então, é muito importante você focar nesse tipo de coisa, esse alinhamento básico, é uma coisa que todo mundo precisa, então, foque nesses setores, e eu gosto muito de trabalhar com método, que, por exemplo, eu não sei se você já reparou, Caio, quando a Bolsa Brasileira está subindo, e as empresas estão dando lucro, os investidores do exterior, eles entram para dentro da Bolsa Brasileira, e o dólar cai, porque tem mais dólar entrando, então, tem mais dólar aqui, sendo ofertado, e, consequentemente, o preço tende a cair, tem mais dólar em circulação, e quando as empresas brasileiras, e a Bolsa está caindo, o dólar tende a subir, porque os investidores tiram os dólar do seu investimento, e passa para algum outro lugar, que está dando rentabilidade, então, é muito comum, a gente está vendo uma correlação inversa, entre a Bolsa de Valores tradicional, aqui do Brasil, e o dólar, então, você consegue usar o dólar, como um hedge, aí, para a Bolsa de Valores, a gente está vendo as ações caírem, e o dólar subindo, se você está posicionado metade, metade em ações, e no dólar, você pega o lucro de dólar, joga para comprar o prejuízo na ação, rebalanceia a sua carteira, e, eventualmente, quando as ações subirem, e o dólar cair, a gente vai poder rebalancear, então, o que a gente fez? A gente vendeu o nosso lucro em dólar, ficou com a mesma posição, capital, e comprou mais ações, quando as ações subiram, a gente vendeu essa ação, comprou mais dólar, e aí, a gente chegou no 50-50 de novo, mas com mais dólar, e com mais papéis de ação, isso é uma metodologia muito boa, não é tão simples assim, isso depende de muito estudo, depende de ramos, depende de você diversificar a sua carteira também, mas falando de grosso modo, também é bacana, falando aí para o pessoal iniciante, dar uma aprofundada. Boa! Comparando o mercado tradicional com o cripto, seria fácil operar por conta da diferença de volatilidade? Eu acho mais fácil, é mais difícil as criptos, mais difícil, deixa mais tromba. Eu vou ser sincero, eu acho que tudo é uma questão de gestão de risco, se nas criptomoedas, você está operando um gráfico, você está para tomar um stop de 30%, cara, é tudo uma questão de relação risco-retorno, se o stop de 30%, representar 30 reais do seu capital, e você tiver um alvo de 100%, você vai ter uma relação de um pouquinho mais de 3 para 1, que não deixa de ser o risco-retorno favorável. E se nas ações você tomar um stop de 0,5% e tiver um alvo de 1,5%, você vai ter a mesma relação risco-retorno 3 para 1, e vai poder calcular a sua mão para ter o mesmo lucro e o mesmo prejuízo. O que eu vejo, que eu até prefiro, agora eu devo entrar em contradição com o Caio, mas que eu gosto mais de operar o mercado cripto, é porque ele funciona 24 barra 7, então a gente tem oportunidade de noite, de madrugada, no final de semana, em feriado, coisa que não acontece no mercado tradicional. Mas sim, a gente tem mais volatilidade, a gente tem uma manipulação muito nítida na nossa cara, por isso, inclusive, a importância do sentimento do mercado, que eu falo aqui em todas as análises, mas ainda assim, são pegadas diferentes, tem gaps, os padrões de candlesticks, eles variam no mercado cripto, eles não funcionam tão bem quanto no mercado tradicional, a gente não tem toda essa questão de... Ah, cara, o fundamento pesa muito na hora do mercado tradicional, no criptomoeda, é muito mais questão gráfica, e tem uma série de coisas, na verdade, é bem diferente a pegada. Eu diria que se for gráfico de um minuto, é muito pior cripto, aí não tem que falar, mas o que você está falando realmente, se for gráfico diário e tal, aí sim, aí perfil da pessoa, mas gráfico de um minuto, te garanto que criptomoeda é mais difícil, você pode conferir os seus próprios olhos. eu não opero gráfico de um minuto até cinco minutos, dependendo do momento. Cinco minutos também, de criptomoeda é muito difícil, então, se você já decidiu, quero fazer trade em tempos curtos, eu quero fazer isso, eu quero isso da vida, eu quero comprar e vender em três minutos, não vai ser com cripto. Cara, você prefere... Não precisa ser bolsa, tem CFD. Você prefere investir, você prefere fazer a gestão dos seus investimentos, ou você usa algum fundo de investimento, alguma empresa que faz isso para você? Eu ainda não tenho nenhum fundo de investimento, eu tenho o meu portfólio, mas assim, eu botaria, é algo que eu vou botar em algum momento, tipo 2% do capital, do portfólio, você bota ali, compra um fundo de investimento, mas o capital inteiro, botar na mão de um fundo, está doido. O problema que eu acho... Tem uma série de problemas, tem uma série de problemas. Às vezes um monte de gente quer solicitar o saque e está num momento ruim, e aí isso ferra o fundo. É isso que eu ia falar, a maior parte dos fundos, eles não são de resgate instantâneo, você gerindo e você investindo em um fundo aí. O fundo eu falo como se fosse um ETF, ou coisa do tipo, você, você liquidou, o dinheiro está ali na sua conta, agora você estando no fundo de investimento, tem aquilo de D mais 1, D mais 3, D mais 5. Pô, tinha uns fundos de investimento que é 3 meses, cara, D 90. Então, pô, você vai vender agora para só daqui a 90 dias o dinheiro cair na sua conta com base no valor daquilo ali, daqui a 90 dias, eu acho uma coisa muito arriscada de você estar fazendo, sabe? Então, eu prefiro, eu gerir os meus próprios fundos, né? Então, para quem conhece menos, o ideal seria sim um fundo de investimento, mas ainda assim, eu prefiro não. É, é só você seguir a regra de ouro, você não bota mais de 5% em um único ativo e não bota mais de 20% em um único setor. Acabou. Não tem como você fazer uma lambança gigante. Porque se você for botar assim, as lambanças gigantes que a gente ouve falar, pô, perdi tudo. É que o cara foi e comprou meio que tudo, comprou tudo em ações da Oi, e aí quebrou, né? Quando ele bota assim, 5%, sabe? Eu tinha 100 mil, botei 5 mil reais em ações da Oi, quebrou a Oi. Quando você faz isso, é muito difícil dar errado, você perder tudo. Então, assim, é só seguir essa regrinha que você não vai precisar nem botar na mão de um gestor. Show demais. Caio, deixa eu te falar, já vai dar uma hora de live, as lives aqui no canal, na verdade, deu já uma hora de live. Eu tento não passar porque as lives todas, inclusive, pessoal, as lives todas aqui ficam salvas, tá? Se você está chegando agora, se você chegou tarde, a live vai ficar salva para você assistir depois, o Caio também pode fazer cortes aqui, mas para a gente não delogar muito, para não ficar muito longa, muito massiva, por mais que seja um bate-papo bem legal, bem descontraído, não deixa de ter bastante conteúdo, então a pessoa nem costuma absorver direito, né? Então vamos ver o que o Emerson está falando. Estou iniciando no mercado tradicional, estava em dúvida com isso. Obrigado aos dois, Emerson. Estamos juntos. Caio, já para a gente puxar aí para encerrar, cara, você tem algum recado final aí para a gente? O que você manda, cara? Não, é... Sigam seus sonhos. É o meu recado final. Sigam seus sonhos, mas até que, por mais que seja, sigam seus sonhos, aquele clichêzão. Realmente, eu sou engenheiro, tem até a plaquinha aqui da engenharia, resolvi mexer com o mercado financeiro, me apaixonei, e hoje eu estou mais mexendo com investimentos do que com engenharia. Estou começando meu canal no YouTube, estou gostando de produzir conteúdo. E realmente, estou seguindo meu sonho, estou gostando, estou trabalhando com uma coisa que eu gosto e estou super feliz com isso. Conhecendo bastante gente, aprendendo a cada dia mais. E é isso aí. Caio, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no canal. Você é um convidado que sempre que você quiser, a gente está de portas abertas aqui. Eu tenho certeza que com você é a mesma coisa. Sempre que você quiser, eu estou aí à disposição para a gente fazer uma troca de ideia, um bate-papo, um aulão lá massa. Pô, bora falar aí de, sei lá, cara, tape reading e criptomoedas. Bora fazer um aulão lá. Isso aí que manda. Pô, é isso. Valeu, pessoal. Fechou demais. Agradecer, cara, o teu convite e agradecer realmente a presença aí, todo mundo que estava aí e assistiu a live. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu, tu. Valeu, gente. Valeu, Caio. E valeu para todo mundo aí que acompanhou essa live e está aí no chat. Um abraço e até a próxima.